... O que você achou? E aí, 4 dias chequei morreram, por isso que eu dormi. Vocês como um grande canção para mim. Agora, o equipe de Konya, de Erzincan, de Yurt-Itsi, de Yurt-Dışı, todos os que eu me cortei. Agora, o equipe de me cortou, E aí, eu sou a equipe, todos os canais, todos os nossos amigos, eu sou de coração. Eu sou de coração. Eu sou de Halil Ibrahim, eu vi em resimamento, eu sabia que ele estava no Brasil. Outra Hinconley released quando a gente disse o que encontrava, no meu amigo dele. Aí disse tu canas emBanguynh. Meu amigo dizose sobre o Coração do Coração, começa o trabalho da Ritmey. Quando o era de Atene, o rendimento sobre o Koração do Coração do Coração do Coração do Coração do Coração do Coração do Coração, . . . . . . Obrigado.